É isso aí meus amigos de Uruçoí, aqui é o Jornal Cobra Choque, eu tô aqui na Armalícia Onde tá acontecendo aqui a procissão de São João Batista Estamos acompanhando aqui A procissão do padroeiro São João Batista E também de ser padrinho Venho de ser batizado E também de ser padrinho São João Batista E só batizou João Ambos foram batizados nas águas do Rio Jordão Ambos batizados nas águas do Rio Jordão Viva São João Batista Viva o nosso padroeiro Vamos continuar então para terminar o cântico Quando era o servir Desce ao céu Eu alegra com prazer e alegre Amor é desistir em mim Ao Senhor que está na cruz Na atenção de São João Batista Amor é desistir em mim Amor é desistir em mim E aí E aí E aí E aí E aí Chegando por aqui o prefeito de Urussuí Doutor Wagner Coelho Que veio para o presidente da Câmara E aí E o presidente da Câmara E aí 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 O povo de Deus No deserto andava E aí E aí E aí E aí E aí Somente a tua graça E basta mais nada Também sou a teu povo, Senhor E eu estou nessa estrada Somente a tua graça E basta mais nada O povo de Deus Também vacilava Às vezes custava A crer no amor O povo de Deus Chorando rezava Pedia perdão E recomeçava Somente a tua graça E eu estou nessa estrada Sem boas Às vezes Não crê em machada Crê em machada O povo de Deus Também tem Boa noite a todos Boa noite Boa noite ao padre aqui Bem Hoje eu estou encerrando o festejo de São João Batista Me sinto muito Porque nos tive no início Mas vim aqui na última noite Para junto com vocês Fazer essa homenagem A esse santo Muito forte Santo aqui da região Que todo mundo tem fé nele Muito grande E o mês de junho Eu acho que é um mês Bem abençoado Que começa com São Antônio São João Batista E termina com São Pedro É É muito santo Não é isso? É Então Eu acho que Muitas bênçãos Serão distribuídas Aqui agora Nessa noite Daqui para frente Que todos vocês São fervorosos É Credores De São João Batista Eu acredito Que a nossa comunidade aqui Está muito satisfeita Porque Eu soube que foi um festejo Muito animado Eu não pude vir antes Mas hoje Com encerramento Estou aqui Para participar Junto com vocês Dessa magnífica festa De encerramento Desse glorioso padrinho Muito obrigado Todos aqueles e aquelas Que ajudaram Nesta festa Que Deus possa abençoar Vamos rezar a Ave Maria Por eles E por vocês Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém O Senhor Esteja convosco Por intercessão De São João Batista Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Vamos cantar o hino Do Padroeiro E depois vamos ter A água benta Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Foi nascido em Belém Batizado no Jordão E o Pai E o Pai Tendou Seu Filho Pôs o nome De João E o Pai Tendou Seu Filho Pôs o nome De João Pois o nome Que ele traz Chamado Por Zacarias Ele é primo De Jesus E sobrinho De Maria Ele é primo De Jesus E sobrinho De Maria De onde vim São João Batista De manhã Muito cedinho Venho de ser Batizado E também De ser Padrinho Vem de ser Batizado E também De ser Padrinho São João Batizou Cristo Cristo Batizou João Ambos foram Batizados Nas águas Do rio Jordão Ambos foram Batizados Nas águas Do rio Jordão São João São João São João Se bem Souber Quando era O seu dia Desse A do céu A terra Com prazer E alegria Desse A do céu 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 Com prazer E alegria A do céu A do céu A do céu A do céu Amém Amém Jesus Na intenção De João Batista Para Pra Sempre Amém Jesus Viva Viva São João Batista Viva 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 o povo de Deus Viva 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 os Romeiros Do nosso Padroeiro Viva 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 o povo de Deus Viva 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 João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com fé durante amor aos seus irmãos. Falava com ternura, viva o amor aos seus irmãos. Viva João Batista, viva o Precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Um dia na Galileia, um homem chamado João Batista anunciava o Salvador, seu rosto resplandecia. A paz que ele trazia, fazeis penitenciar, sempre, sempre, João dizia. Fazeis penitenciar, sempre, sempre, João dizia. Viva João Batista, viva o Precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Viva João Batista, anunciava o Salvador. As margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus iria instaurar um reino novo. Dizendo que Deus iria instaurar um reino novo. Viva João Batista, viva o Precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Viva João Batista, viva o Precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Viva João Batista, viva o Precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. vai ter fiado, deixa a pele, deixa a vida o senhor tem boca, mas vamos voltar a recado vinte reais 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 vinte e cinco reais ô meu amigozão vinte e cinco reais vinte e cinco reais vinte e cinco reais é sem palavras tá barato demais esse bolo vinte e cinco reais vinte e cinco reais 25 reais vinte e cinco reais vinte e sete reais 27 reais vinte e sete reais 27 reais Senão você não acha transporte Trinta reais Trinta reais Trinta reais Trinta reais Trinta reais Trinta reais Diz que o dia mais é gostoso Trinta reais Trinta e cinco reais Trinta e cinco reais Quarenta reais Quarenta e cinco reais Cinquenta reais Cinquenta e cinco reais Sessenta e cinco Sessenta e cinco Olha o Nelson vai chegando, é rapadura o Nelson De banana, aí esse negócio deve ser boa Sessenta e cinco Oi Oitenta 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 reais, oitenta reais Foi o Robert Não foi oitenta não Foi oitenta Oitenta reais, oitenta reais Uma Oitenta reais, duas E oitenta reais, três Esse bico Eu vou botar bico Dois tem que botar Sessenta reais Sessenta reais Oitenta Oitenta reais Oitenta reais Oitenta reais, mas aqui vale trezentos É, tem mais duas Duas, só de cima É, oitenta É, é dois andares É dois andares Oitenta, rapaz Oitenta reais Oitenta reais Oitenta reais Noventa reais Noventa reais Ê, cento e vinte e dois. Cento e trinta. Cento e trinta. Quatro. Cento e trinta. Cento e quarenta reais. Cento e cinquenta. Eu não vou botar mais. Cento e cinquenta. Ô, cento e eu tinha quatrocentos, não vai botar mais. Não bota mesmo não, como é que bota? Cento e setenta. Ô, já vai botar. Cento e setenta. Cento e setenta, cento e setenta. Cento e setenta. E aí só tem um, hein? Essa eu vou vender pro cento e dez, eu falo. Oi? Oi? Quanto foi? Cento e oitenta reais. Cento e oitenta. Duzentos. Duzentos. Cento e oitenta. Cento e oitenta. Trezentos. Armaria. Olha o pulo doido. Com pulo horrível. Cento e oitenta. Duzentos. Duzentos. Duzento. Duzentos reais. Duzentos reais. 200 Reais! 200 Reais, 2! рублей! 200 Reais 32 Da 3, yupaほ Ô Doutor Vargas, 30 Reais, 40 Reais, 40 Reais, 40 Reais Vai trazer tudo cozinhado de manzinha, 40 Reais 40 Reais, 40... colocar 80 Reais, 1 2 e 80 Reais 3 Quase as ruínas, foi lá Rapaz, já pensou se eu cozinho com o pinto dentro? Mas é mais gostoso, rapaz Trinta reais Trinta reais Trinta e cinco 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 reais Eu acho que eles estão enxergando o pinto dentro Porque ele tá mais caro Trinta e cinco reais, um Trinta e cinco reais, duas Trinta e cinco reais Trinta e cinco reais Trinta e cinco reais Quem foi? Foi o João? Um cento de pão aqui Vinte quilos de pão Vinte, vinte, vinte Vinte Trinta reais Trinta reais Isso de manzinha na farofa pega bem Trinta reais Trinta reais Trinta reais, nós vamos vender no quilo Trinta reais Quarenta Quarenta reais Quarenta reais Eu vi que lá numa hora falava uma coisa certa Não, eu não sou mudo É Não, você tá falando uma coisa certa agora Quarenta reais Quarenta reais Quarenta reais Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco Vá Isso aqui é bom que cura até coço de pela Epa, buruti É Oitenta reais Cem reais Cem reais Cem reais Cem reais Vamos ver quem manda mais Cem reais Ei, não tem galinha ainda pra nós vender Cem reais Cem reais Uma Cento e vinte reais Duas Cento e vinte reais 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 Duas Cento e vinte reais Três Bora Quanto é que vale? Vinte reais Vinte reais Mas ela vale mais do que vinte Porque o caba tá no conflito Cremendo Trinta Trinta reais Trinta reais Quarenta reais Cinquenta reais Cinquenta reais O Nesu quer se prevenir Não é, não Ele mora ali no aberto Beste, mas muito frio Cinquenta reais Duas Setenta reais Três O Nesu mora ali num lugar que faz frio Rapaz Você vai se preparar É, uma quarta de farinha Vinte e cinco reais Vinte e cinco reais E aqui se vocês comerem Bota um pouquinho na boca Aí vocês querem comer ela todinha É, boa Feita sem Sem lavar Vinte e cinco reais 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 Porque só compra farofa se tiver farinha Se não tiver farinha não compra farofa Só for pro cuscuz É Vinte e cinco reais Vinte e cinco reais Vinte e cinco reais Ô rapaz Vai ficar doido agora Vai vir marido Ê Ê Pá Vinte e cinco reais Ê Boreira Você não quer levar farinha não Vinte e cinco reais Duas Numa quarta de farinha Barato demais Vinte e cinco reais Vinte e cinco reais Três Três Quase rezuína Quase rezuína Vinte e cinco reais Só um Oi Cinco reais Cinco reais Cinco reais Só no coco Só no coco Cinco reais Cinco reais Três Vá daqui com cinquenta reais Cinquenta reais Cinquenta reais Vamos ver quem manda mais Cinquenta reais Sessenta reais Hã Cem reais Cem reais Cem reais Cem reais Cem reais Doze e vinte É Hã Cento e vinte reais Cento e vinte reais Cento e vinte reais E aqui doutor Ela põe quatro ovos por dia Cada uma hora ela bota um ovo É Cento e vinte reais 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 Ô Ninguém vai mais 120 reais 120 reais 120 reais 3 O doutor Vargas Uma coroa Opa Mas já tem 50 reais 100 reais 100 reais E o bicho é dourado que nem pato Olha aí, não sei se é mais pato 100 reais 120 reais 150 150 reais 150 reais 150 reais A paz e as penas dá pra fazer uma coroa pra botar na cabeça 120 reais Ou 150 150 151 150 Duas E ele tem até uma força aqui na tela É 152 E 153 Não Aqui Aqui é o casal Pelo levar pra fazenda dele É Começar a criação É O doutor Vargas 150 150 Cobra choca A lente nervosa do município de Uruçuí A lente nervosa do município de Uruçuí A lente nervosa do município de Uruçuí A lente nervosa do município de Uruçuí